Quebre as barreiras, supere seus limites, conquiste, grite, irrite, quem quer te prender não ligue, não acredite no que falam. Fique atento, pois o coração, eles não calam, abre os olhos, observe a sua volta. Tem muita informação, mas o que realmente importa? Tem tudo pra vender, mas o que você precisa, o melhor vem de graça, para aí contabiliza, mas a culpa é de quem? Nos moldam desde o berço, quem acha que vê tudo, não enxerga nenhum terço, graça já, nunca é tarde pra acordar, eles nos querem caladas, mas nós não vamos ficar.